Estamos aqui com o secretário de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Osasco, nosso amigo Waldir Ribeiro. Ele é um grande amigo nosso, está aqui hoje prestigiando o 27 de setembro. Eu gostaria que ele falasse com a gente e da organização em que eu quero dar parabéns pela organização. Parabéns. Está legal disso. Primeiramente é um prazer estar com você, os seus espectadores. É muito bacana vocês estarem aqui comendo esse desfile. É uma data possível, é a principal data do país, não é isso? E a gente está com um carinho desse desfile. É bacana ver a população participando, as crianças participando, o orgulho dos pais, o que é o Brasil. É uma festa, uma festa importante, tradicional na cidade, fazendo um mero desfile. O público maravilhoso, fui lá dar uma olhada agora, é que no caso aqui a câmera não pode pegar, mas o povo assistindo e aplaudindo todas as escolas que passam, né? E as homenagens que as crianças fazem para as pessoas que estão olhando ali o desfile, aqui de cima do palanque, maravilhoso. Realmente, realmente, a participação da população está sendo impressionante. Muitas lutas e o apoio e a televisão, e que é a interatividade milhares de Chile e a população que participa. Muita pergunta particular da sua vida particular agora, você vai para o Rock em Rio? Não, não vou para o Rock em Rio, eu gostaria. Mas não tem um problema, eu gosto de Rock, gostaria de ir para o Rock em Rio, mas, infelizmente, não consegui comprar meu ingresso. Eu estou perguntando porque eu não sabia que ele era tão fã de Rock. O Valdir é fã número um de Rock. Sou fã do Rock, agora os ácidos, nós vamos ter um. Os ácidos, o Rock, o Rock, o Rock, o Rock, que é um festival de Rock que a gente está promovendo na cidade. Na verdade, é assim, a cidade tem que estar aberta a todo tipo de cultura, né? E se o Rock em Rio também é uma música, é um ritmo musical, que está sendo festiviado agora, nós vamos ter um festival. Antes da festa sertaneja, que vai estar no mesmo local, né? Isso, antes da festa sertaneja, que vai estar no mesmo local. É o estádio da Vida e Holanda. Isso, o estádio da Vida e Holanda, vai ser contada com a estrutura própria para receber seu nome. Eu gostaria que você passasse para nós, mas pudesse divulgar isso. Vou passar, me comprometo a passar para vocês. Todas as datas dos eventos que a gente vai estar na cidade. Me surpreendeu muito você ser um roqueiro, um homem, parabéns. Muito bem, seus gostos, né? Olha, na verdade, é assim, eu gosto de todo tipo de música. Soando bem no ouvido, gosto. Eu gosto muito desse rock, gosto muito desse rock da Dancinha, que eu já também, né? Os rock da Dancinha, eu prefiro. Você também é saudável. Ah, legal. Não, igual assim, eu sei que você gostou. Você gosta também, você gosta. Obrigada, 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 obrigada. Um abração a todos, um abração a delas, ao Renato, ao Págio, ao Pai, ao César. Parabéns Pintal. Muito bacana, muito bacana. Se tiver novidade, vou passar. Me comprometo aqui a passar para o Núcleo do Camus. Legal. TV Quintal é com vocês.